Giro rápido pelo futebol Corinthians acerta a contratação do meia Rodrigo Garro Greino acerta a renovação do técnico Renato Gaúcho para 2024 Flamengo tem interesse na contratação do lateral-esquerdo Juminho Capixaba Santos anuncia a contratação do volante João Schmidt Atlético Goianiense acerta a contratação do atacante Wagner Love Corinthians negocia a contratação do meio-campista Roleizer Fortaleza tem interesse na contratação do lateral-esquerdo Felipe Jonathan RB Bragantina acerta a contratação do lateral-direito Nathan Botafogo atravessa Fortaleza e acerta a contratação de Alexander Barbosa